Porque aqui não resolveria... O gabinete é uma coisa burocrática. Outra coisa, quando o cidadão quer falar comigo, como prefeito, eu quero que me veja como o dia que eu vou pedir voto para ele. Não só como prefeito. A pessoa vir aqui falar comigo, vai entrar pelo gabinete, passa para o secretário, dois, três, quatro, cinco e tal, para chegar em mim. Ele tinha uma vontade de falar um monte de coisa para mim, quando ele chegar aqui já não vai falar. Ele é aqui, como prefeito, olha, que intimidade. Eu quero encontrar o cidadão na rua, o meu dia-a-dia é na rua, acompanhando as obras, o que está acontecendo, as estradas, e tentando vencer esse problema seríssimo que são as estradas do injutivo. Então, hoje, o que mais atormenta é isso. É a segunda parte, o grande problema do injutivo hoje, do dia-a-dia, que me deixa preocupado, que caiu bastante cabelo por esse cosmo, né? É a questão da herança que nós temos de anos que vem vindo uma dívida tremenda, né? O G1, o Jornal da Manhã, ele sempre diz, ele fez uma reportagem dizendo, isso, quando a Globo fala, isso é mentira, né? Tem dados para falar. O pessoal pega uma máquina ali, ele sai e faz uma reportagem e fala o que é que foi. É o município que mais deve imposto. Os deveres do governo estadual e federal. Então, é uma grande responsabilidade. O meio-a-dia está aqui mesmo. Vocês já encontraram comigo na rua? Já me viram na rua? Onde é que você vira? Na rua Paulista. Paulista? Na Diviria. Ah, na Diviria. Ah, tá. É, isso. É para falar junto com eles, barrer. Ah, mas o prefeito vai para barrer a rua. Será que me deixa mais pobre, menos homem, se eu ficar junto com os homens da rua? Já que naquele momento não tem o ministério para cuidar, para visitar, não tem a secretaria, não tem o governo federal, não tem outros prefeitos para visitar, porque também há muita turma. Já me viram andando com segurança? Já não. Quem dirige o meu carro? Eu posso. A de segurança. Ah, sim. Hoje está com a placa oficial, porque nós colocamos na placa oficial o meu carro mesmo. O carro é meu, não é da prefeitura. Colocar a placa oficial para ir para São Paulo, porque você tem uma vantagem no trânsito, né? Você consegue passar pelo corredor do ônibus, que é livre acesso. E não é porque não dá multa, né? Mas o meio de dia é esse, né? Sardão Comum, eu quero que as pessoas me encontrem na rua, para ficarem à vontade para conversar comigo, para dizer, a primeira coisa que a pessoa encontra comigo na rua, primeiro era o hospital. Hoje não é tanto hospital mais. Melhor. A educação, porque quando eu vou perguntar para aqui, vou falar de educação. Hoje eu vou perguntar o mestrado. Eu sei que cada vez vai comigo ensinar. Obrigada. Práxima? Práxima. Como é essa relação dos servidores públicos que o ajudam a administrar na nossa cidade? Eu não faço muita reunião. Eu sempre digo uma coisa a eles que é assim. Cada um tem que cumprir o seu papel. Concursado, concursado. O cara de confiança não tem horário para trabalhar. Por que o cara de confiança? Tem que deixar o seu celular que você está à disposição. Se o prefeito ligar, o aluno de celular ligar, tem que atender. Então, no sábado passado, trabalhou todo mundo aqui. Não tirou. Por quê? Para poder, às vezes, o que acontece? Pega um protocolo, alguma coisa, e atrasa o trabalho. Então, no sábado passado, fizemos um mutirão das 7 às 5 da tarde. Às 8 às 5 da tarde. Minha relação é boa, porque estou sempre próximo a eles. Estou sempre junto com eles. De qualquer maneira. Estou fazendo um trabalho, alguma coisa. Agora, vamos ficar mais um pouquinho para terminar esse serviço aqui. Eu vou lá, compro feijão, tem alguma coisa para eles lá. Eles se sentem muito animados e muito próximos a mim. Eu faço sempre o patrão rural. Muitas pessoas acham que eu sou do outro, mas é aqui... UFEMANA A gente tem que ver se a gente tem que ver se a gente.